Precisamos de mim, terei apoio a vida Entre quem eu me amo, tantos amados de ser minha vida Vamos no mesmo cigarro, bebermos no mesmo copo Comermos no mesmo barco, dormidos na mesma cama E diz, vou forte morir, e ainda sou lenta que não me ama Comer, eu fui teu amigo, com alegria e dançada de dor Comer, eu fui teu amor, eu fui teu amor Comer, eu fui teu amor Comer, eu fui teu barco Comer, eu fui teu sorriso Comer, eu fui a lágrima Comer, eu fui teu amor Comer, eu fui teu amor Comer, eu fui teu amor Amém. Amém. Amém.